Sem consenso. A Conferência Net Mundial sobre a Governança da Internet terminou sem consenso, mas mesmo assim foi considerada positiva. O evento realizou-se em São Paulo, no Brasil, durante dois dias. Privacidade e liberdade foram as palavras-chave no documento final. Mas os críticos afirmam que poderia ter havido uma condenação mais enfática da espionagem eletrónica. O mundo inteiro está literalmente a pedir no chat, nas videochamadas, nos SMS e nos microfones. Em uníssono afirmam que a vigilância em massa é um crime e que não pode continuar. Tem que haver responsabilização e as nações democráticas não podem ter livre trânsito. Afirma Jacob Applebaum, membro de uma organização que fornece programas de anonimato online. As denúncias de Edward Snowden abalaram o mundo e provocaram escândalos entre países, nomeadamente os Estados Unidos. Ficou a saber-se que a secreta americana NSA interceptou as comunicações telefónicas e da internet de mais de mil milhões de pessoas na procura de informações sobre terrorismo, política internacional e economia.